Fala meus galegos, esse é o Galeco pra vocês com mais aquele vídeo, aquele jogo delicioso Trazendo pra vocês um game que já tá há bastante tempo no site, assim como vários outros jogos Inclusive hoje fiz 5 atualizações, esse dia eu fiz várias postagens de games novos que eu vou trazer aqui ainda Mas que já estão lá no site, você só não sabe porque não ativou o sininho de notificação do site Então tem 133 pessoas recebendo essas notificações Então eu peço que você tire a mão da calça, deixe aquele like, se inscreva no canal Vem com o Sensei porque hoje o game é completo, chamado Goss IP Volume 1 O desenvolvedor é o mesmo do Tabletop Born Star, o Basilicata Então a arte é fina, muito da hora, não é puxado pro anime, sim mais pro carto do estilo do Parade Game de Bully Pra vocês terem uma ideia, o game em sua última versão foi lançado no dia 8 de 1 de 2021 Então o game já tem muito tempo, eu fiz a tradução e postei no site, foi dia 11 de janeiro de 2023 E pesa 369 MB para Android e 361 MB para PC, isso em download O personagem que você joga é Ted Matsey, um estudante de 19 anos que teve sua reputação arruinada por mal entendido E agora ele passa por maus bocados na escola e em casa Ele usa suas habilidades de hacker de computador para se vingar de colegas, professores e qualquer um que se interponha em seu caminho Seus aliados nessa aventura são seu novo amigo Ivan Romanov e alguns outros personagens que ele encontra pelo caminho Galera, esse jogo aqui, a história dele é muito interessante, não é o tipo de jogo que você vai sair clicando Só pra ver o que acontece, porque as escolhas, já falando ele é um game de escolha Interfere no desenrolar do jogo, isso desde o início E muitas das escolhas são assim, se você faz escolha X, acontece cena X, você faz escolha Y, acontece cena Y Não estão ali só pra enfeitar, que acontece com muitos jogos E o jogo é muito engraçado, ele tem um humor negro E é claro que isso também vai depender das escolhas que você faz E tanto que até o dev, no início do jogo, fala que você pode jogar diversas vezes, porque, igual eu falei Cada rumo que você tomar, a história se torna diferente Caso alguém tenha dúvida, tem algumas cenas animadas E esse game, se você não jogou, vale a pena Até porque ele tá completinho Você não vai se arrepender Ou não vai ficar aquele gosto que quero mais Porque não vai ter, não tem jeito Não tem como ficar esperando a atualização de algo que não tem Salvezão, aqui é Paz, que alheia com esse comentário no último vídeo Supremo noibu, que deu meio sorvido Levou uma subida grande, né? Leandro Ciriaco O Rafa GP É, ele que, no último jogo, esqueci de falar Que é o oferecimento ao Rafa GP, que ele gosta, que suba de fruta Salvezão também pro HCP01 Tem um passo que eu não vejo o HCP comentando, hein? Meu salve pro Elmorte O Maldito, que tá sempre aí presente Assim como o Luciel It O Neil Green, que tá presente em tudo quanto é lugar Só faltou ver ele na rua agora Assim como o Maldito E o Lunático, né? O Lunático Também o Carlos Arte Também tá sempre aí Naquele lugar que eu tô tá lá Salvezão também pro Bilacho de Skoled Que não é estranho, mano Entendi outra coisa E por Kazumação Kazumação tá aí no canal Quase que sempre O Will Tobas diminuiu, né? A sensibilidade desses sites Desses jogos Tipos de conteúdo Então teve uma redução de visualização Mas eu tô muito satisfeito Porque tô tendo bastante like Isso que importa Quer dizer Em visualizações Com o tempo Importa pra ganhar dinheiro, né, bando? Mas o CPM aqui é abaixo Então Pelo menos os likes Tá valendo Por mais de ser like Do último vídeo Até o momento Então, turma Eu vou ficar por aqui Um abraço por trás Até mais Fui Tchau 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 Tchau